Boa noite, meu nome é Marlon Barbosa, sou consultor de vendas da JCS Vidros e só tenho agradecimento dessa noite maravilhosa ao Acácio, ao Daniel, e saber que por pouco tempo que passamos juntos hoje, já vou conseguir levar alguma coisa pra minha vida, a questão do gestual, que saber que antes eu não utilizava o gestual mas que a partir de hoje e amanhã eu poderei com certeza eu vou estar fazendo uso dessas ferramentas a questão de poder se apresentar normalmente uma coisa mais limpa, mais clara, não aquela coisa assim robótica isso são coisas que a gente ao longo dos dias vai injetando na nossa vida só agradecimentos, quem tiver oportunidade de conhecer essa dupla maravilhosa, tem meu oral, prazer